O projeto Integra Brasil promoveu nesta quinta-feira mais uma rodada de debates. Desta vez, o assunto foi a inclusão social por meio do futebol. O seminário pela internet reuniu representantes do governo federal e dos clubes de futebol, Flamengo e Santa Cruz. O tema Futebol, um grito de igualdade, prontetona questões como o racismo no esporte, a desigualdade de oportunidades e a importância do futebol como ferramenta de inclusão social. Para a ministra Damares Alves, uma iniciativa necessária para colocar o tema no centro do debate. Como o futebol pode contribuir com pautas tão extraordinárias como essa que nós estamos trazendo aqui. O projeto Integra Brasil, criado no ano passado, promove esta série de seminários e outros eventos para tratar das medidas de enfrentamento de violações de direitos humanos. Sabemos aproveitar esse potencial do Brasil e usarmos para o bem. Usarmos para que cheguemos a esse princípio da igualdade e oportunidade para todos. Não só uma igualdade formal, mas uma igualdade material é o que nós desejamos para toda a nação brasileira.